Poste em fios multicoloridos e deixe o seu inverno muito mais vibrante. Cisne Emotion, um sucesso! Vem comigo! Cisne Emotion, a tex de 625, 100 gramas, 164 metros. Agulha 5,5 de crochê, 5,5 de tricô. Um fio de Emotion é 100% acrílico. Quando você olha e vê 164 metros, parece que é pouco. Não! Ele tem um rendimento excelente. E o bom desse fio é que nós podemos brincar bastante com ele. Por quê? Eu não preciso trabalhar aqui na mesma sequência. Eu posso separar aqui, olha, bem brincando, para que eu faça listas maiores ou menores no meu fio. Com muito cuidado, eu separo aqui, olha. E aí eu tenho o meu fio laranja. Vou cortar e eu posso trabalhar o tamanho que eu quiser. Porque normalmente as cores, elas não se repetem no novelo. E aí, olha, eu vou tirar aqui. Nós vamos cortar. E aqui eu posso ou separar ou trabalhar o fio de dentro e depois o fio de fora. E aí eu posso brincar. E feito isso, é quando eu venho e faço aqui, olha. As listas do meu trabalho do tamanho que eu desejo. Entendeu? Porque eu não estou acompanhando a sequência onde o laranja tem mais do que o verde. Então eu trabalhei dez carreiras com verde, cortei o fio e trabalhei dez com laranja. E dessa maneira, você pode usar e abusar da sua criatividade. Você pode trabalhar muito, muito aí no crochê, no tricô, no tear, de asas à sua imaginação. Para adquirir este produto, você já sabe. www.armarinhosãojose.com.br Lembrando sempre, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Isso é sempre muito importante. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.